Sem trabalho na televisão portuguesa, Tereza Guilherme aceitou um novo desafio e está de regresso ao reality show de que tanto gosta, só que não é no habitual papel de apresentadora. Tereza tornou-se numa das mais populares apresentadoras de televisão, se não mesmo a mais popular, com a apresentação do Big Brother. Mas mesmo toda essa popularidade não evitou que tivesse sido afastada das últimas edições do programa. A Dona Cristina Ferreira achou por bem substituir Tereza pela dupla Cláudio-Gosha e posteriormente por ela própria. Mas como a vingança serve-se fria, Tereza deve andar muito satisfeita quanto a eu estudo no ponto, pois os telespectadores não acharam graça nenhuma à dupla Goxa e Cláudio e o programa andou no fim da tabela nas audiências. Quanto ao regresso, a notícia é da revista Flash, que acrescenta que neste regresso inesperado, a rainha dos reality shows vai ser comentadora e não apresentadora. Sobre o formato, Tereza Guilherme disse e passo a citar. É um verdadeiro jogo, um jogo não só de emoções, mas é também um jogo onde há prémios muito bons, onde as pessoas se esforçam, onde as pessoas vão para jogar e é muito emotivo. Claro que também tem os amores e os ódios, como é normal, mas o jogo em si tem muitas reviravoltas que são interessantes e o público também participa muito e pode participar de diversas formas. O programa de televisão está muito bem relacionado com as redes sociais. Os reality shows são um género como as novelas e os portugueses têm da mesma forma como são noveleiros, tal como os brasileiros, também adoram realities. E se podem ver o supra-sumo dos realities, porque não hão de ver? Vão ficar rapidamente surpreendidos com as diferenças e atraídos pelos concorrentes. Vão apaixonar-se pelos concorrentes com a grandiosidade que esta versão brasileira tem. Os espectadores portugueses vão rever-se no sonho que os brasileiros também têm de entrar naquela casa maravilhosa. Pela nossa parte, desejamos os maiores sucessos a Teresa Guilherme. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso comentário. Muito obrigada por assistir.